Ó, esses aqui, gente, são os animes pra ver antes de você... Só cá. Só cá. Entendeu? Então vamos conferir aqui, ó. You're Lying April. Todo mundo fala desse negócio. Anime triste, anime choro-choro, anime que, ai meu Deus, que triste, que triste. Drama, drama, drama. E eu quero saber, se não tiver algum dos animes que você considera que tem que estar aqui, coloca nos comentários. Sim, com certeza. A gente precisa saber. Põe aí pra nós. Não é? Grand Blue, já ouviu falar? Não, nunca ouviu falar, não. Uma nova vida começa para Kitahara Lory. Após entrar na faculdade, ela se muda para a casa do seu tio. Ele se muda para a casa do seu tio. Tava testando vocês aí, todo mundo aí. Uma loja de mergulho chamada Grand Blue. É uma história do mergulhador? Entendi, foi nada. Não entendi também. One Punch, todo mundo sabe o que é, né, gente? Mas você acha que deveria estar nessa lista? Eu acho One Punch mais legal. Legal. Legal, não é divertido. Você precisa? Sim. 25 animes. Sim? É o calvo mais lindo dos animes. Colocaria Mob Cycle, não One Punch Man. Mas tem que ter Mob Cycle também. Se essa lista não tiver Mob Cycle, tá errado. Mas os dois, não. Entre Mob Cycle e One Punch Man, eu acho que Mob é muito mais interessante que One Punch Man. Os dois. Muito. Não, os dois não. 25 só, gente. 25. Vamos ter aqui critério Mob. Os dois. ReZero, tá errado. Caraca, a gente nem assistiu. Tô brincando. Agora essa parte do ReZero foi piada, tá? Não sei, não assisti. É Subaru... Subaru, Natsuki... Isso deu errado de novo. É... Subaru, Natsuki. Natsuki, um dia acaba sendo transportado para um mundo onde ele ganha a habilidade de reverter... É... A habilidade de reverter... No tempo, sempre, sempre. Para de me corrigir, deixa eu tentar. Fale, vai, vai. Para quem não sabe, eu tenho dislexia aí, YouTube. Você vai? Eu sou neurótipico. Se você dá flag nesse vídeo porque eu li errado, você tá sendo preconceituoso. Eu tenho laudo, médico. E aí? Avatar é um anime? Não, é um cartoon. Tá errado. Tá errado. Tá lixo. Tá errado. Tá errado. Mas é... É... É pra você assistir. É bom. Mas é... Teria que estar na lista dos cartoons. É bom, é bom. Teria que estar na lista dos cartoons. Angle é um menino de apenas 12 anos que descobre ser o Avatar, grande mestre e responsável por garantir o equilíbrio entre os quatro elementos. É um desenho incrível. É incrível, é incrível. É incrível, é incrível. Neogines Evangelion. Evangelion, sim. Tem que ver. Por quê? Você não vai entender bosta nenhuma, mas a estética é bonita e é um bagulho consagrado. É bonito. Né? Em um mundo pós-apocalíptico, uma organização chamada NERVE é criada para combater monstros chamados anjos. Não, não. São anjos. Não é monstros chamados anjos. São anjos. São anjos mesmo, não são anjos. Não são monstros, são anjos. E o conceito de anjo nesse anime é foda. É, isso aqui tá errado. O conceito de anjo em Evangelion é muito massa. Porque anjo seria uma coisa inconcebível e aqui ele traz esse conceito que não é necessariamente o que a gente imagina que seriam os anjos, tá ligado? Aí, Mob. Mob sai. Agora sim. Mob sai. Se você não sabe o que é, vai assistir. Essa é a sinopse do Mob. Vou pro próximo. Mob sai com incrível. Angel Beats. Nossa, eu chorei pra caralho. Se passa... Em um colégio na vida após a morte. Uma espécie de limbo para aqueles que vivenciaram traumas ou adversidades na vida. Esse daqui é legal. Esse daqui é legal. No Game, No Life. Sora e Chiro... Confesso que dropei. São irmãos geniais nos jogos e na estratégia. Um dia eles acabam parando num mundo onde todos os problemas são decididos por jogos. Sei lá. Eu acho que na época que eu tentei assistir eu não entendi muito bem. Mas eu sei que dropei no Game, No Life. Esse Konosub é o quê? É o cara das calcinhas, não é não? Porra. Não, o cara que rouba as calcinhas? É um recluso e fracassado que acaba morrendo em um acidente idiota. Assim do parado no mundo de fantasiar. É sério que tem tanto coisa aqui nessa lista? Ué, é 25 o anime. Onde as coisas tendem a ser bem pior pra ele. E tem tanto Isekai aqui. É por quê? Gente, tem outros animes aí, né? Falar pra vocês. Posso jogar uns nomes aqui? E vamos terminar de ver a lista. Depois a gente fala. Depois a gente fala com o aizinho que faltou. Death Note. Todo mundo sabe o que é. Todo mundo tem que ver isso aqui na vida. Infelizmente as pessoas que veem, às vezes não tem interpretação de audiovisual e não conseguem entender a obra. Mas tirando isso aí, tá bom. Vinland Saga. É um bom anime. É um bom anime. Chato e chato pra caralho, mas o anime é bom. Sim. Snopes, a história de Sofim e sua busca por vingança contra Askeladd, que passou coro ao seu pai. E tem uma música muito boa do Enigma, então valeu a pena. Magi, não. Magi, caraca. Magi é um anime bom. Mas precisa ver isso? Não sei se é desse critério. Não, gente. Não, não. É só um anime. Esse daqui é divertido, mas não precisa ver. É legal, é divertido, mas eu não acho que você precisa assistir. Porra, vai assistir Aladdin, mas não precisa ver Magi. Tá ligado? Aladdin, após ficar preso no mesmo lugar durante toda a sua vida, sai a uma jornada ao lado de Hugo, um Jim que habita dentro de sua falta. Exatamente. Eu gosto de Magi. Não. Magi, eu gosto. É isso que eu tô falando. É legal? É legal. Agora, precisa? Não, gente. Isso aqui é quando você tá sem nada o que fazer em casa. Isso aqui é uma sessão da tarde. Isso aqui não é um bagulho necessário. Não é verdade? O que vocês acham aí, chat? Quero falar pra alguns. Dororo. Me dá o feedback de vocês que eu quero entender. E Akimaru é um jovem que nasce sem a maior parte do seu corpo. Dororo tem a sua importância. Demônios para conseguir a parte do seu corpo de volta. Dororo tem a sua importância porque ele é um remake de uma coisa que é clássica japonesa. E é realmente importante por isso. Então, eu acho que vale a pena. Dororo Stone não. Dororo Stone não concordo. Eu acho o Dororo Stone muito overhyped. É um anime bom? É. Mas não é estudo. Não, não é. Não é estudo. Daqui a uns anos a gente vai estar discutindo isso e o pessoal vai estar concordando com a gente. Mas, cara... Um dia, uma luz vem... Tipo assim, a gente tá falando que é ruim? Não. A gente tá falando que, pô, não é esse bagulho todo também. Calma aí. Vamos ter pé no chão, né? Um dia, uma luz verde apareceu e transformou a humanidade em pedra. 3.700 anos depois de 100 cultos, tenta trazer a humanidade de volta. O Dr. Stone ganha bastante pelo nome do protagonista, que é muito bom em português. Castelevânia. Nunca vi. O pessoal fala muito bom. Na Idade Média, Von Drácula Teps inicia uma grande cruzada para destruir a humanidade por vingança pela sua esposa. Ela foi paçocada, acusada de bruxaria. Caralho, eu não sabia. Interessante. Muita gente fala de Castlevania. Muita gente mesmo. Naruto. Ah, o polêmico é que você acha que todo mundo precisa ver Naruto? Eu acho que... Por ser muito conhecido, eu acho que é um anime que divulgou muito a cultura dos animes aí pelo... Posso resumir uma coisa? Fale. Sim, mas eu acho que Naruto precisava de um remake urgente. Pelo menos aqui, nos próximos cinco anos, quando eu completar 25 anos, lança um remake sem os fillers e uma animação foda. Por favor, do clássico, pode ser só o clássico. Aí beleza, eu acho que vale a pena. Porque é importante, mas eu acho que o anime não é digno da obra. Caralho. Não, o mangá não é digno do anime? Não, pera. Não, o anime não é digno da obra. Eu falei exatamente isso. Kaguya-sama Love is War. É muito bom. Sinopse. Kaguya e Shirogane são dois gênios apaixonados um pelo outro, mas são orgulhosos demais pra admitir seu amor. Tô comendo uma bala, tô comendo uma bala, foi uma... Esse daqui é um anime, se você gosta de comédia romântica, assista, porque é muito bom, muito engraçado e fofo. É isso. Eu vou anotar nomes que deveriam dar na lista. Anote, se você esqueça. Anote. Vamos lá. Dragon Ball. Dragon Ball. Sim. Sim. Eu acho que é um clássico. Eu acho que sim, as pessoas devem assistir. Dragon Ball influenciou tudo que veio depois, né? Então, acho que... Não, não acho. De certeza. Sim, precisa. Precisa assistir. A Lara vai assistir uma hora ou outra. Eu vou assistir, eu vou assistir. Vai. Então, Dragon Ball não precisa nem... Lesson Ops, né? É luta. Anohan. Ah, Anohan. O pessoal fala bastante, já vi, eu já fiz até um vídeo falando sobre os momentos mais tristes dos animes e esse daqui tá... No top. Tá entre eles. Top momentos mais tristes dos animes é desses aqui, velho. Exatamente. É bem triste mesmo. É sobre um fantasma que volta à vida para fazer o protagonista chorar. Caraca, é meio que isso. E no final ele chora. Sim. Os amigos dele choram, eu choro, você chora e todo mundo chora. Caralho. Não, vamos bater bala. É exatamente isso, a sinopse desse anime. É exatamente isso. Incrível. Monster. Ótimo anime. Só o que estragou foi o chat também. É verdade. Mas a gente vai ver no tempo certo, na hora certa, esse anime aqui. Sim. Mora no meu coração e tá na lista. Excelente. Full Metal. Existe Brotherhood especificamente. Eu acho muito bom. Full Metal. Com certeza tem que ver. Eu acho Full Metal muito bom. Só que assim, Brotherhood eu nunca vi, né? Eu só vi o clássico lá. Só que... Deleza. É... Mano, assiste. É isso. Hunter x Hunter. Tá em top 3. Sim. Sim, vai. Sim. Vai não? Sim. Sim. Cara, é a maior recompensa dos animes. Hunter x Hunter. Por que eu falo de recompensa? Recompensa é assim, gente, ó. O anime, ele te... Deixa... Entediado ensinando o que que é o anime. Mas ele vai te recompensar uma hora. E a recompensa, ela é 10 vezes maior do que você acha que vai vir. Porque quando vem a luta... Do Netero com a Pitou, ó. Com o Netero contra o Meroen. E a história do Meroen. E... Mano. Que o Lua usando o Nen dele pra virar cabelinho estático. Quando vem o Hunter contra a Pitou. Sim. É a maior recompensa dos animes. Tá ligado? Jojo. Todo mundo tem que ver. Nem todo mundo vai gostar, mas eu acho que todo mundo tem que ver. É uma experiência. É. Loucura as coisas a Deus em uma família do Balacobaco. Gostei do texto. Caraca. O texto tá bem escrito. Jojo é uma experiência. Se você vai gostar, não sei, mas vale a pena conferir. É 50-50. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Ué, sim, gente. Eu falei, o que Lua usa o Nen dele pro cabelinho dele ficar espetado de energia. Ele tem a transformação dele de eletricidade. E eu falei. E a luta do Gon com a Pitou. Foi isso que eu disse. Vamos ver. One Piece. One Piece. Sim. Eu acho que todo mundo que curte anime tem que ver One Piece. Sim. Achou que eu ia falar diferente? Achou errado, Taro. Sim. Vamos lá. Faltou Kotaro. Faltou Spy Family. Faltou Spy Family. Kotaro com Vai Morar Sozinho. Faltou Akira. Faltou A Viagem de Shihiro. A Viagem de Shihiro. Faltou Castelo Animado. Castelo Animado. Faltou todos os filmes do Estúdio Ghibli. Todos os filmes do Estúdio Ghibli. Tá ligado? Faltou... Mano, faltou muita coisa nisso aqui. Não, vamos falar sério. Vou falar sério aqui, ó. Faltou o que nessa lista? Akira. Que mudou completamente a história de tudo. Cita Hunter x Hunter. Eu acho que assim, ó, gente. Vou falar uma coisa pra vocês. Entre Hunter x Hunter e Yoko Shou, eu acho que Hunter x Hunter é melhor. Porque eu acho que Yoko Shou é um preparo para ser feito Hunter x Hunter depois. Então a melhor obra dele eu acho que é Hunter x Hunter. E eu assisti Yoko Shou. Ok. Faltou Devil May Cry Baby. Ó, Black Clover não... Eu não vi Black Clover inteiro. Boku no Hero não precisa. Não, Boku no Hero não é o nosso. Precisa assistir. Boku no Hero é uma sessão da tarde. É pra já iniciados no mundo dos animes que querem estar ali vendo uma coisinha que é divertida. Mas, gente, vamos falar. Boku no Hero, pô, vai mudar a sua vida? Eu acho que não, cara. Eu acho que não é um bagulho tão grande assim. Eu acho que Boku no Hero é uma nota... uma nota seis e meia pra sete. Muito bom. Eu dou a nota sessão da tarde pra Boku no Hero. Eu dou a nota leitinho com Nescau. Não que... Que seja ruim, não é isso? Não que seja ruim, mas... Mas não é uma coisa assim, caralho. Não, nossa, você precisa assistir. Precisa, você precisa. Precisa muito assistir. Calma aí, vamos ficar. Vai mudar a sua vida de alguma forma? Você vai tirar mensagens positivas? Não vai. Tá ligado? Não vai, não vai. Não, vai tirar mensagens. Só que, pô, não é lá... É, não é lá, meu Deus. Falaram de Bleach ali, não sei. Bleach não sei, porque eu não terminei de ver. Não vou falar o que eu não sei. É. E é isso, né? A voz do silêncio, verdade. A voz do silêncio é interessante. Aí é foda. A voz do silêncio. Mas faltou alguns aí que eu quero que vocês complementem, tá? Eu quero... Demon Slayer não, não é pra tanto. Eu acho que Demon Slayer compensa assistir pela animação. Só que eu acho que... Não pela história em si. Mas a animação de Demon Slayer se destaca entre todos os animes e isso é um fato. Demon Slayer é o veloz e furioso do mundo do anime. É o veloz e furioso do mundo do anime. Roteiro não importa, o que importa é ação. Caralho. É meio que isso mesmo. Demon Slayer, a animação é Lindley. Sacou? Pela animação eu acho que vale a pena. Tipo assim, é isso. É isso. Essa opinião é esforço que eu tô jogando aqui na mesa. Quero ver se vocês acham. O que vocês acham aí. É isso, pessoas. Beijo no coração. Beijo no coração. Transcrição e Legendas Pedro Negri